O Cafetão que tá mandando novinha, vê se não esquece Na frente do paredão, nós manda L.O.B. 10 Cafetão que tá mandando novinha, vê se não esquece Na frente do paredão, nós manda L.O.B. 10 Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce Vai, vai Me chamar de cafajês Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai, vai Me chamar de cafajês Vai desce, vai desce, vai Vai, vai Me chamar de cafajês Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai, vai Me chamar de cafajês O Cafetão O Cafetão que tá mandando Novinha vê que não esquece Na frente do paredão É logo, é logo O Cafetão que tá mandando Novinha vê que não esquece Na frente do paredão É logo, é logo Vai desce, vai desce Vai desce, vai desce Vai, vai Isso é o mar de capa chefe Vai desce, vai desce Vai desce, vai desce Vai desce, vai desce Isso é o mar de capa chefe Vai gostosa, vai, vai O Cafetão Isso é o mar de capa chefe Vai desce, vai desce Vai desce, vai desce Desce, desce Me chamar de capa 10 Vai desce, vai desce Vai desce, vai desce Vai, vai Me chamar de capa 10 Vai desce Continua, continua Continua, continua Continua, continua Derruma a puta aí Eeeeeee Já foi